Se inscreva no canal Dinho Universo, deixe o like e compartilhe. Oi? Luiz já contou a história do jumento? Não. Não? Não. Aí. Bom dia. Bom dia. Aí era uma vez, Luiz tinha um jumento corredor que só amuleta. Aí tinha o final de José, irmão meu. Aí Luiz disse. Luiz, eu vou procurar nesse jumento, tu pega uma pedra, quando eu vier tu te esconda aí. Quando eu vier tu avôa a pedra. Que era pra ver se era seguro, se o jumento se espantava, pra Luiz se segurava. Sim, dá pra você espantar ele pra ver se ele não era jogado. É. Aí o jumento vinha com a moleca e o José escondido dentro da moita. Aí endureceu a munheca, chamou a pedra. Mas deixa que Luiz disse que era pra voar a pedra. Não disse em que era. José mandou a pedra de cá, foi na capa da costela do Luiz. Caiu no jumento, caiu cagando. E o jumento saiu com a moleca. Ele disse que era pra voar a pedra, mas não disse. Mas rapaz, tu não sabe nem fazer medo da jumento. Era pra jogar a pedra de eu não, rapaz. Era pra jogar no chão. Descobrava, hein. Tô com a pedra nas costelas, eu caí morrendo. Ah, eita. E com aquele caroço, deixa a merda da molesta. Aí Luiz tinha um jumento, que não podia ver água não. Um dia foi, não sei pra onde, deu uma chuva. Ele vinha de estrada fora, quando chegou, tava o riacho cheio d'água. Correndo água no riacho. Aí o jumento deu a molesta, olha, o jumento passava na água. Deu a gota sem querer passar no rio. Luiz foi de cá, arregaçou as caças, botou o jumento nas costas com cela, com tudo. Atravessou o rio, botou o lado, do outro lado, montou-se no jumento e vai se embora. Ei, agora eles têm uma força de morte, não tem? Eita. Aí, eu sei que é muito anedota, mas o cabra não tem tempo de conversar. Mas nós vamos tirar um tempinho, nós vamos pra cá. Uma vez que tem umas quadrilhas aí de Timbaúba, Agostinho, deixa eu me espiar as quadrilhas. Eu digo, tu vai em quê? Ele me enxergou no burro. Eu digo, eu vou pegar o jumento de mãe, eu ir nele. Passei a meia-dia todinho correndo atrás desse jumento. Cadê pegar? Aí, eu digo, não tem jeito não. Cheguei em casa, bebi água com pouco, lá vem o jumento. Só fez entrar no curral, eu fui e peguei. Cheguei lá, os cabra tudo dançando na quadrilha, e lá e lá e lá, e bebendo cana. Depois, não sei que hora, nós vamos embora. Os jumentos estavam assim, nas totas bebem, pegou a PRA, burro velho, Agostinho, burro velho. Burri nas orelhas do burro, Agostinho, pegava o burro nas esporas. E eu digo, Inácio, deixa disso, rapaz. Ele disse, você vai querer o quê também, seu merda? Eu digo, eu quero o que você quiser. Fui dar o burro nas totas, ele abaixou, se pegou em cima da orelha do jumento, o jumento estendeu. O jumento caiu do murro que tu deu. Caiu, levantou, se correu, até o chucar e destapou. O jumento eu não tirei nem o chucar. No caso, tu fosse dar nele, aí ele se abaixou e pegou na orelha do jumento. O jumento está no chum. E o braço, machucou não? Porra, ainda hoje eu sinto uma dor nesse cara. De maré. Porra. Ai, rapaz. E eu fiquei até de lá em Nas Totas, para fazer um vídeo com ele lá. Chegou um moleque, numa bicicleta, disse, o nego bodega vai ter o jumento, acolá, acolá, danada. Eu digo, aquele nego, você é vergonha, que traga o jumento, se não, quando chegar em casa, eu vou um pouco lá, ver o nego bodega no jumento. Terarim, 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 lá pra cá. Ai, eu digo, levo não para você deixar de ser ser vergonha. De ser ser vergonha. Não! E eu vou a pé, eu digo, vou a pé. Ai, chegou adianta, eu digo, monta. Ligo, ser vergonha. Aí, aí Luiz gostava, monta de rapadura. Na época... Na época... Ele achava, manda ser engraçado, hein? Na época, naquela época da gente pequenininha, era uma perreia medonha. Era o doce, do doce, né? Aí, mãe, mãe, pegava a rapadura, rapava a rapadura pra fazer o café. Com a rapadura. Aí, mãe, rapava até, ficava aquela tabinha, bem fininha. Sim. Pra fazer o café. A gente devia raparra muito dela, né? Era, mãe, tinha uma taba que botava, aí botava, rapava a rapadura, botava a taba lá na frechada até, ó. Lá com pedacinho de rapadura em cima, o restinho. Acho que deu muita mais tua mãe queria a Luiz, né? Aí, fazia o café, botava lá. Aí, Luiz chegava, de noite era o pai, velho. Ia lá, enfiava a mão, tirava um pedacinho de rapadura, dava um pedacinho aí, o outro José. Escondido. Aquilo era uma época. Difícil. Pra fazer reclama agora, diz que agora o teperrinho é nada. Sabe. Tempo rindo, nós passemos quando era criança. Quando foi um dia, mãe rapou a rapadura, fez o café, ficou um pedacinho. Aquela tabinha de rapadura, botou lá no canto. Aí, eu fui, mas José, irmã meu, comemos a rapadura, um pedaço de rapadura. Aí, fomos, caçamos uma pedrinha bem quadradinha, do jeito do pedaço de rapadura. E aí, caçamos uma pedra e botamos lá, na taba. Quando Luiz chegou de noite, José disse, aí tu não vai comer rapadura, não? Luiz disse, vou, vamos. Aí, foi pra lá, tirou a pedrinha. Era de noite, e Luiz Dano, tava com o dedo na pedrinha. Danava o dedo. No escuro, hein? Não, no escuro. Não se estoura, não. Aí, nós não aguentamos, saímos danando, achando que não ia mais. Ei, doido. Era uma resenha da mulher. Isso no escuro, não tinha energia, não era? Era, não tinha energia, no escuro. E taco dentro do pedacinho de rapadura. E cadê esse pedacinho? Não sei como que é bom os dentes, não foi? Não sei como que é bom os dentes. O bicho tem uns dentes resistentes, viu? É. Era desse jeito no tempo da gente. Ô, rapaz. Aí o cabo reclama, diz, agora o tempo é rir. Tem que olhar uma resenha. Tem muita coisa pra se conversar, mas... Ei, qualquer dia, quando... Uma tardezinha, tu sempre tem tempo ou não? Mas eu tenho tempo nada. Mas nós temos um dia, rapaz, meia hora. É direto pra lá e pra cá. Luiz tá se lembrando muito dessa história, não. Mas quando tu chega, ele já começa a se lembrar ainda. Ele contou da história da cabra, uma vez que fui buscar. Engraçado que só. Que a mãe dele, a tua mãe chama a rede de monstro, não era? Dizem a carreira. A mãe chama a rede de monstro. Por que chama a rede de monstro, hein? Eu não. Pra ficar das doidices dele, não era? É. Se tu não trouxer aquela cabra hoje, quando tu chegar aqui, tu vai levar uma pisa, tu não vai ver o fim. Era uma cabra da cor do Saburá de Abel. É, é, que nem o cão. Tinha dado três cabritas, eu trouxe os cabritas, a cabra ficou no mato. Eu digo, meu Pai do Céu. O que que eu faço, meu Jesus Cristo? Meu cabelo vai rolar no cacete hoje. Aí tinha um açude chamado açude do pingue. Se ela passasse no pait do açude, ela ia pra casa. Também se ela fugasse, não passasse. Homem, eu achei essa cabra mais duas no rio, desse tamanho nosso, que chabeira. Vê que a gente pega a bota de mato, hein? Isso. E eu empurrei essa cabra na beira de seio que busca do açude do pingue. E correndo com medo? Atrevessei um partido de macambilha condenado aí, derrubbei ela no açude. Eu digo agora, graças a Deus, ela vai e tuxa. Colou a cabra velhaca do pão. Aí sai buscar a monstro, hein? Tinha um serrote chamado serrote do urugu lá na rua, né? Era onde ela dormia longe, que só a mulher... Essa macambilha já deixou, mano. Mãe, pro caridade. Luiz aprontou muito. O rei de Luiz... Aí nós trabalhava ali, e Zacaria Gardino, morava nessa casa velha de Santa Luzia. E Luiz tinha um roçado lá em Cachoeirinha dos Trouxes, aquele roçado que tem lá, na beira da estrada. Nós saía e ia apanhar feijão lá, mas mãe... Mas perto de Naldi Geraldo Galvêncio, né? É. Eu ia apanhar esse feijão lá e trazer as trouxas de feijão pra Santa Luzia, na cabeça. Aí mãe foi botar uma trouxa de feijão na minha cabeça, trouxona de feijão danada, e eu fiquei bravo, dizendo que era muito pesado e tal e coisa. Mãe botou essa trouxa de feijão na minha cabeça, rapaz. E foi lá no pé de algodão, tirou a baçura de cipó de algodão e açoitou-me, que a minha roupa ficou toda verde de folha de algodão. Ela deu uma pisa com essa trouxa de feijão na cabeça, deu um cunhinho caminho de casa. Luzia já arrumou força, não foi? Cheguei em Santa Luzia, menos de fósforo. Era desse jeito, isso. Naquele tempo era diferente, não era? Era. Ah, fazer hoje em dia. Ah, hoje? Bora botar o gado pra cular. Pronto, obrigado aí, viu, pelas histórias. Outro dia, quando nós tiver tempo... Então por aqui tu já sabe, né? É. É isso aí. É porque o tempo é pouco. É. Foi valeu. Luia, pô, vou lá, viu, Luia. Mas não monchei se nas costelas eu caí morrendo. O do jumento, foi? Foi. É, bicho não espanta não, gente. Eu tinha um jumento que eu vendi porque eu andaria nele numa varela, do nada, não podia cair uma folha no chão não, porque ele dava um pinote de lado, o meu jumento. Bom jumento. Vai, 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 vai. Isso aí é a parede de dois, né, Luia? A parede de dois, né? Que é aquela vaca, gente. Tem dois bezerros de trás e são irmãos gêmeos. É um casal. Luia, eu quero desejar essa lisa nova pra você. Eu desejo pra você também. Isso aí. E que vá pra casa de uma família, rapaz. Não fique só aí de noite, não. Mas eu fico aqui, eu acho que é bom. Tu acha bom só? Eu acho. Vou pra casa de ninguém, não. Não vai não? É. É, mas... Se você tá pegando a Jesus Cristo e... E fazendo a parte de nós, dá tudo certo, né? É. E valeu, fiquem todos com Deus. E um feliz ano novo. Ah, você também, mas eu admiro lá. Lá eles não mexem nada lá em tudo. Lá não tem ninguém? Tem. Tem? Tem. Ah. Tem? Tem. Tem um que acaba morando lá, já. Ah, bom. Ele tem assim, ele tem medo de bicho, sabe? Ele nem acaba de enfrentar um garrote, não, sabe? Mas ele é bom tirador de leite. Ele tem medo de bicho. Mas já de gente, eu noto que ele não tem medo, tá entendendo? Mas seja o que Deus quiser. É, a gente só tem o que Deus quer. Se tiver de roubar, rouba. Se não tiver, não rouba. É. Mas a gente sempre tá de hoje, sabe? Eu sempre vou lá, de noite. Eu fico de lá pra cá. O cabo... O cabo sabe ser em si, daí quer tá lá direto. Não tem hora de chegar lá, ele mora lá. E tem mais gente que fica mais de lá. É, isso aí. Depois valeu, eu fico todos com Deus. Assim tá bom demais. Quem tem uma pessoa? É, ela tem. Se inscreva no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem.